2020 está terminando, mas as entregas de obras na cidade não. Hoje nós estamos em frente ao novo prédio da Unidade Municipal de Ensino Valderí de Almeida, na Zona Noroeste. Mais um investimento na área de educação. Hoje nós estamos recebendo um prédio com uma estrutura moderna, uma condição de excelência no desenvolvimento da nossa educação. A Zona Noroeste ganha aquilo que já vinha reivindicando há muito tempo, né? Uma escola com acessibilidade, climatizada, com todo o conforto para os nossos alunos e segurança para as famílias. Além desta escola, só neste mês foram entregues outras duas em Santos. A UMI Colégio Santista... ...que desde abril passou por uma ampla revitalização. E a UMI Orlando Adegas, na Cidade Alta, no Morro da Penha. Além destas três escolas, outras cinco ganharam também neste mês estudiotecas, que são espaços tecnológicos para novas práticas pedagógicas. Essa ferramenta tecnológica, ela vem a um encontro para que a gente possa desenvolver habilidades e competências nessa nova era, né? Na era tecnológica. Agora a cidade fecha 2020 com todas as escolas municipais de ensino fundamental equipadas com esse tipo de sala. É muito investimento. Muito bom, né? Umos sempre também é um evento que não precisa da nossa vida. Togê-me pra fazer 7 Jun 1 1 2 2 7 Amém.